Tem certas coisas que a gente vê que não dá pra aguentar, né? Estava ali, tranquilo, mexendo meu celular, de boa, e apareceu esse artigo, entre aspas, e eu acho que esse tipo de coisa tem que ser mostrado, tem que ser divulgado, e principalmente tem que ser desmentido, porque isso aqui chega a ser uma parada odiosa, isso aqui chega a ser uma parada repugnante, entendeu? Não dá pra deixar esse tipo de artigo nas entranhas da internet pra meia dúzia de gente que ia ler isso, até porque, afinal de contas, eu imagino que isso aqui não chega a muita gente, né? Mas a gente tem que mostrar isso, a gente tem que falar isso pra evitar que desinformação chegue nas pessoas, né? Porque é muito fácil, a gente ouve muito falar de desinformação, isso, desinformação, aquilo, sempre do lado de lá. Então vamos lá, vamos começar a fazer a porra da nossa parte, né? Eu já tô meio puto. Bom, chega a ser patético o que certos indivíduos por aí hoje em dia que se chamam de jornalistas e colunistas escrevem em alguns jornais, né? A gente que defende o direito de defesa, a gente já tá acostumado com como a mídia brasileira se coloca como imparcial, né? Mas todo mundo tem lado, todo mundo fala, todo mundo milita. Beleza, vamos lá, vamos lá que eu tenho que mostrar pra vocês isso aqui, que isso aqui é um absurdo. Basicamente, o artigo é esse aqui, tá? Esse senhor, Ricardo Kertzmann, sei lá, Kertzmann, como é que pronuncia a porra do nome desse cara, né? Vem escrever aqui nesse jornal, Estado de Minas, não faça a menor ideia do jornal, não faça a menor ideia se esse jornal puxa mais pra um lado, puxa mais pro outro lado, entendeu? Esse artigo que é um artigo opinativo, né? Mas é um artigo opinativo de tremendo mau gosto e principalmente de agressividade, né? Engraçado como eles costumam falar que nós que somos as pessoas agressivas, né? Mas vamos lá. O tipo de conteúdo desse artigo facilmente passaria como um ataque, né? Como eles adoram chamar, se fosse direcionado a qualquer um ali do grupo de profissionais dentro do mesmo grupinho do senhor Ricardo, né? Porque hoje em dia é assim, né? O jornalista, ele vem em um desses portais, ou ele vem em uma revista, ou em um jornal, ele fala o que ele bem entende, ele usa o tipo de linguagem que ele bem entende, ele fala o que quiser de todo mundo e é opinião, né? É trabalho jornalístico. E aí se alguém faz a mesma coisa direcionado a essas pessoas, o que que acontece? Aí vira um ataque à instituição do jornalismo brasileiro, né? É uma palhaçada isso aqui, é absurdo. Mas vamos lá. Vamos por partes desse artigo. Eu não vou comentar tudo a respeito do artigo, porque o artigo é meio grande. Quer dizer, mentira, não é grande não. Mas tem pontos ali que não interessa, né? Mas logo aqui, né? Logo no cabeçalho do artigo, a gente consegue ver que o cara já tem uma opinião formada a respeito das coisas. Mas vamos lá. Eu acho que eu preciso tirar a parada do exército, da sala, bem rápido. Basicamente o que tá rolando é que ele tá falando aqui, né? Que o exército admite que não consegue fiscalizar a parada de arma e que é fiscalizar a parada de urna. Eu não vou entrar no âmbito da fiscalização de urna, tá? Realmente eu não vou entrar nesse âmbito, porque eu acho que, sei lá, não é algo que eu quero falar agora. Eu acho que tem tantos problemas no artigo dele, eu acho que tem tantos problemas nas coisas que ele fala no artigo, que isso aqui é o menor dos problemas. A questão de o exército tá querendo fiscalizar a urna e se você é a favor, se você é contra, qual que é a opinião que você tem. Eu acho que isso não é nem o principal ponto aqui. Tem muito coisa pior no artigo dele. Mas vamos lá. A situação com o exército é basicamente o seguinte. O exército, ele não tem mão de obra o suficiente pra fiscalizar todos os pedidos processos de aquisição de novas armas de fogo, sejam compradas dentro do território nacional ou sejam processos de importação, tá? Então, o que acontece é que por ele não ter mão de obra o suficiente, esses processos demoram muito tempo. E o exército reconhece isso e eles mesmos propuseram que esse tipo de responsabilidade fosse retirado da parte deles, certo? Principalmente a questão de verificar se o equipamento estaria a par em padrões de qualidade, segurança e etc. Mas, bom, eles querem se retirar desse processo porque basicamente eles sabem que isso é inviável. Então, você pensa assim. Se cada compra de carro, seja o carro novo ou usado, imagina que cada compra de carro, toda vez que alguém quisesse comprar um carro no Brasil, seja comprar um carro novo ou um carro usado, imagina que essa compra, esse pedido de compra precisasse passar por uma prévia autorização do Detran, né? O processo hoje em dia já é bom, né? Ele já é barato, ele já é bem barato, ele é bem rápido, né? Você não tem dor de cabeça nenhuma, você não tem que perder tempo nenhum com o processo. Aí imagina se cada vez que você fosse comprar um carro, você precisasse pedir uma autorização prévia para o Detran, o Detran precisasse te autorizar a comprar um carro. Imagina que maravilha que seria, entendeu? É exatamente a mesma coisa com a questão das armas. É uma ideia estúpida, é uma ideia burra, que só torna o processo mais demorado e mais burocrático. E principalmente coloca a vida de pessoas que precisam de armas de fogo com uma certa urgência para poder se defender em risco, né? E também abre uma quantidade estapafúrdia de brechas para a corrupção, porque a gente sabe que isso acontece no Brasil, não dá para negar, né? Mas vamos lá, vamos começar pelas abobrinhas e os absurdos que esse cara fala, tá? Primeiro, a velha história de dizer que liberar armas para cidadãos comuns vai armar os criminosos, vai armar a bandidagem. Mano, esse discurso já é tão velho, mas tão velho, que qualquer pessoa que tem meio cérebro sabe que isso é conversa da carochinha, entendeu? Qualquer pessoa que assiste jornal e vê o nível de equipamento que é aprendido, principalmente nas comunidades, né? E principalmente com esses bandos aí de novo cangaço, sabe que, mano, esse não é o tipo de equipamento que tá caindo na mão das... que tá na mão do cidadão, entendeu? Bom, eu vou mostrar, eu vou mostrar umas coisinhas para vocês aqui, né? Por exemplo, ó, isso aqui, ó, um bando de AK-47... AK, né? Não vou falar AK-47 porque aqui no meio deve ter AK-M, deve ter um monte de modelos diferentes. Um monte de AK que foram apreendidos no aeroporto do Galeão em 2017, entendeu? Antes de qualquer decreto. Aí vamos lá, não tem AK não, não, não tem AK não. Tem coisa melhor, vamos lá. Olha, apreensão de equipamento militar na Rocinha em 2011. Aqui atrás a gente consegue ver, ó, tem uma BAR, que é um fuzil automático americano da época da Primeira e Segunda Guerra Mundial em 3006, tá? Calibre 30. Tem fuzil de ferrolho, tem fuzil semiautomático no mesmo calibre M1 Garanti. Isso aqui, na mão desse policial, isso é uma MG42, isso é uma metralhadora alemã da Segunda Guerra Mundial. Totalmente automática. Esse aqui e o BAR, totalmente automático. O cidadão brasileiro não tem acesso. E vamos lembrar... Não tem acesso à arma com fogo automático. E vamos lembrar que isso aqui foi em 2011. Isso aqui foi na época do Estatuto do Desarmamento vigorando, assim, a níveis máximos. Como que isso aqui cai na mão do criminoso vindo do cidadão comum, entendeu? Vamos lá, vamos subir um nível acima? Vamos, vamos subir um nível acima. Browning M2.50. Arma que é utilizada em veículo. Até hoje é utilizada em veículos, entendeu? Isso aqui tem capacidade pra bater avião, tem capacidade pra bater helicóptero. Aprendida quanto? No Rio de Janeiro, em 2018, antes de qualquer tipo de flexibilização. Vamos mais um ponto além? Vamos. M72. Lançador M72 americano e munição de morteiro aqui atrás. Aprendido também no Rio de Janeiro. Isso aqui tá na mão do cara do BOP. Sacou? Isso aqui é um lançador de foguete americano da época da Guerra do Vietnã. Entendeu? Nenhum civil brasileiro, nem depois da flexibilização, tem acesso a comprar explosiva. Aí eu te pergunto como que a gente ainda tem coragem de falar que a arma que cai na mão da criminalidade é a arma que vem do cidadão comum. Puta que pariu. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais esse discurso. Entendeu? Nenhum tipo de restrição que você tem ao cidadão comum vai ter qualquer tipo de impacto no equipamento que é apreendido com criminalidade. Porque esses caras não pegam o equipamento do cidadão comum. Eles pegam o equipamento de contrabando. Eles pegam o equipamento de desvio de empresa de segurança. Eu tô fazendo o segundo vídeo. Vocês vão ver o segundo vídeo sobre as leis de armas no Brasil. Eu trago lá todos os dados certinhos. Entendeu? Então assim, pelo que eu saiba, nenhum cidadão comum no Brasil tem direito a ter lançador de foguete, tem direito a ter arma automática, né? Tanto os AK quanto esses. Ou muito menos .50 automática. Não tem. Não tem. Mas vamos lá. Esse é o primeiro absurdo que o cara fala, né? É aquela coisa. O cara tá falando isso, mas provavelmente o autor desse artigo não faz a menor ideia do que é 1.50. Mas vamos lá. Vamos pra segunda parte. Que é o que eu realmente acho ofensivo e não só um total de serviço, né? Mas também uma mentira. Falar isso aqui, ó. Esse parágrafo bem aqui, ó. A cada dia somos brindados com assassinatos banais de cunho político, religioso, sexual, enfim, cometidos por tais CACs. Mano. Mano, você tá de sacanagem uma parada dessa? Não é possível, né? Cadê? Eu te pergunto. Cadê esses crimes? Entendeu? Porque, assim, entoaram durante meses, ou melhor, anos, desde antes da flexibilização que aconteceu em 2019, que uma flexibilização acarretaria um aumento dos crimes. E, assim, cadê? A gente tá vendo que a taxa de homicídios no país caiu. Agora, eu quero que esse cara traga um monte de matéria de crime cometido por CAC. De CAC que foi preso porque cometeu um crime usando a arma legal, né? O cara fala de um jeito como se depois da flexibilização, qualquer crime que tivesse sido cometido, tivesse sido cometido por CAC. E, assim, na moral, essa mídia nossa, ela gosta tanto de focar nesse tipo de situação ruim, e nesse tipo de situação que corrobora com a narrativa deles de que o cidadão ter acesso a armas é uma coisa ruim, de que armas são ruins, de que armas matam e etc, etc. E, assim, se esse tipo de coisa acontecesse com a frequência que esse cara tá falando aqui, que acontece, a gente veria isso toda hora. Toda hora teria uma notícia. E, assim, você acha, você acha um caso aqui, você acha um caso ali, mas, assim, no meio de qualquer tipo de pessoa sempre vai ter gente ruim pra fazer coisa ruim, né? Agora, imagina que alguém vai virar, né? E vai falar que todo motorista é criminoso porque tem um punhado de gente ali que todo ano bebe, entorna o caneco, pega num carro, vai dirigir bêbado, mata alguém atropelado ou mata uma família numa colisão, alguma coisa assim. E aí, por causa disso, eu vou chamar todo motorista de criminoso? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí, o próprio cara fala aqui, ó. Ele cita um aumento de 300 mil pra mais de 1 milhão de CACs. Ó, vamos ver, vamos dar uma olhada em como é que esse cara coloca. Então, basicamente, do período de 2019 pra 2022, a gente tá falando de um número saltar basicamente em três vezes, né? Então, assim, cadê a explosão nos crimes cometidos por essas pessoas que você não consegue visualizar, entendeu? Pergunta pra delegado de polícia qual foi a última vez que ele pegou uma arma que foi usada num crime que foi uma arma legal, que foi comprada por uma pessoa comum, seja no Sinarma ou seja no Sigma, entendeu? Cadê a explosão? O que já me puxa, já me puxa pra segunda parte, né? Eu vou voltar lá em cima, mas me puxa pra cá. O cara tem a pachorra de falar assim, o número de armas nas mãos dessa gente sem qualquer controle. O número e a gente, entre aspas. Mano, você tem noção disso? Você tem noção do que esse cara tá falando? Primeiro, com toda a porra da burocracia que tem pra alguém comprar uma arma legal, o cara vem falar que é sem controle. O cara vem falar que é sem controle, que não existe controle, que é indiscriminado. E aí o cara vai além porque ele fala que as pessoas, os caques, são pessoas sem controle. Eu acabei de falar que você dificilmente acha crimes cometidos por essas pessoas, entendeu? É muito mais fácil você achar policial fazendo merda do que caco fazendo merda e virando notícia, entendeu? E assim, eu tenho certeza que esse cara não sabe que pra você pedir pra comprar uma arma de fogo pro governo, você precisa passar por um teste de proficiência com a arma e você precisa passar por um teste psicológico também. Então, como é que ele tem a coragem de falar que essas pessoas são sem controle, sacou? Mas assim, não dá pra ficar nem um pouco surpreendido porque jornalismo hoje em dia é isso aí, né? É falar um monte de coisa sobre assunto que a pessoa não tem o menor conhecimento. Então, assim, nada de novo, né? E aí, assim, por último, que é o que eu acho o que é mais problemático, é o cara colocar gente, entre aspas, Você trata de sacanagem? Tipo assim, por quaisquer razões o cara não gosta de armas e o cara tem todo o direito de não gostar de armas, mas ele acha que ele tem o direito de diminuir outras pessoas e se referir a essas pessoas como gente, entre aspas? Isso é escroto, mano. Se qualquer pessoa do nosso lado fizesse isso com outras pessoas, viraria notícia assim, ó. Só no estalar de dedos. Agora vamos voltar lá na parte anterior, vamos voltar lá no primeiro, né? No primeiro parágrafo, porque ele fala outra coisa aqui totalmente absurda também. Ele vira e mete uma categoria turbinada assustadoramente pelo bolsonarismo bélico, que permitiu a compra, a posse e o porte de armas indiscriminado, inclusive de grosso calibre, como fuzis e carabinas. Indiscriminado quando? Indiscriminado quando? Me diz. Eu tenho certeza que esse cara nunca leu nenhuma linha das leis de controle de armas do Brasil. Nem antes, nem pós-2019. Eu tenho certeza que esse cara nunca leu, porque não tem cabimento o cara falar uma parada dessa. Não tem cabimento o cara falar que compra, posse e porte é indiscriminado no Brasil. Velho, a gente tem todo tipo de restrição. A gente tem restrição de calibre, a gente tem restrição de tipo de arma, a gente tem restrição de quantidade, tanto de arma, quanto de munição, quanto de acessório. Tudo tem que ser regulado, tudo tem que ter prévia autorização, entendeu? Tudo tem que... você tem que estar tudo nos conformes da lei. E aí o cara vem falar que é indiscriminado. Como se, tipo assim, você chegasse na loja e simplesmente conseguisse comprar a arma e pronto, acabou. Nem nos Estados Unidos, nem nos Estados Unidos, que é um país muito mais aberto com relação a isso, vários estados, né? Não é indiscriminado. Como é que o cara tem coragem de falar uma parada dessa aqui no Brasil? Entendeu? E aí o cara vai além, porque ele ainda fala do posse e da porte, né? O tanto de lero-lero que tem sobre esses dois tipos de autorização por parte do governo. Ah, você pode ir aqui, você não pode ir ali. Ah, porque você tem que pedir autorização pra fazer isso. Ah, porque você tem que pedir autorização pra fazer aquilo. Ah, porque você tem que... Você tem que ser de tal profissão. Você tem que fazer isso ou aquilo pra você ter o direito de portar. Desde quando qualquer um desses dois, tanto a posse como o porte, se tornou uma parada indiscriminada? Desde quando o cidadão comum, qualquer cidadão, passou a ter direito indiscriminado a comprar uma arma pra poder ter em casa ou a comprar uma arma e principalmente carregar ela consigo? Desde quando? Cara, não tem como. Esse tipo de coisa é revoltante. Ler esse tipo de artigo, principalmente num artigo de um jornal que se considera sério, é revoltante. O cara entra, fala um monte de abobrinha, um monte de coisa que claramente ele não tem o menor conhecimento sobre, entendeu? E, mano, esse cara tá levando desinformação pra pessoas. Se isso não é levar desinformação, eu mudo a porra do meu nome. É um espaço opinativo? É um espaço opinativo. Mas ele usa esse espaço pra trazer um monte de argumento merda, ofender e diminuir, tratar com desdém. Uma parcela considerável da população brasileira, chamar pessoas de gente, entre aspas, e tá tudo bem com isso. Eu sou um defensor ávido da liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que o cara tem o direito de falar isso aqui. Eu não vou falar que eu tenho que censurar o cara pra falar isso. Mas é nosso dever apontar o dedo pra esse tipo de coisa e falar que isso aqui tá errado. É o nosso dever apontar o dedo pra esse tipo de coisa e falar assim, cara, você tá sendo escroto. Não só você tá espalhando desinformação baseada em achismo, baseado em dados que você tira do data foda-se, entendeu? Mas você também tá sendo escroto, tá? É obrigação nossa fazer conteúdo pra desmentir e rebater esse tipo de chorume que sai de dentro de editoriais jornalísticos no Brasil. Tá? Aí você volta lá... Vamos lá, vamos voltar. E aí você volta lá e o nome do espaço, do cara, é Opinião Sem Medo, onde ele publica a parada. Opinião Sem Medo. Devia chamar a opinião sem fundamento e cheia de ódio. Porque foi só eu que eu li. O cara falando um monte de abobrinha, atacando um monte de gente. E é isso. É minha opinião, entendeu? Beleza, é a opinião dele, mas é uma opinião merda. É uma opinião merda, cheio de achismos, cheio de desinformação. Mas assim, a nossa sorte é que provavelmente esses dinossauros cheios de ódios, que só falam com a bolinha deles, não pisam em outros lugares da internet. E isso é comprovado se você for lá e der uma pesquisa rápida no Twitter do jornalista aqui, do senhor Ricardo, e ver que a última postagem dele no Twitter foi em 2021. Então assim, o cara fala pra bolinha dele, mas infelizmente de vez em quando isso aqui é pego por alguém que não sabe e vai acreditar no que esse cara tá falando. Por isso que a gente sempre tem que estar vigilante, a gente sempre tem que estar vigilante. Porque a nossa luta a favor da liberdade, ela é eterna. Ela é eterna e sempre vai ter gente tentando privar a gente disso. Então assim, vocês me desculpem aí pelo raid, mas eu precisava fazer isso. Isso aqui vai... tem muita edição, tá? Eu tô trabalhando na segunda parte do meu vídeo, eu não vou editar isso aqui tanto, eu vou publicar desse jeito mesmo. E... bom, a gente tem que fazer isso, a gente tem que continuar lutando e a gente tem que continuar apontando o dedo pra esse tipo de coisa aqui, esse tipo de artigo, esse tipo de opinião e falando assim, vocês estão errados. Porque eles estão errados. Valeu aí pela atenção. Então assim, se vocês puderem, deixem o like aí no vídeo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, pessoas que estão próximas a você. Pessoas que vocês sabem que estão abertas a diálogo e que precisam enxergar o mundo como ele é. Entendeu? A realidade. E não ficar vendo as coisas pelo olhar agressivo e militante que muito jornalista brasileiro tem. Beleza? Então, valeu aí. Até a próxima e tenha um bom final de semana a todo mundo. E aí Obrigado.